Nossos planos derem certo, todo mundo vai te abraçar a tomar do teu champanhe Se um dia der errado, a culpa é só sua Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Quando eu fiz nesse Jordan, por onde eu passo ele sabe meu nome Agora eu sou o posto, eu faço o dinheiro e eu filho eu pote Eu sou o posto, eu sou o posto, eu faço o dinheiro e eu falo Eu sou o posto, eu faço o dinheiro e eu falo Eu disse, mano, essas notas são na hora Eu pedi o dinheiro e o nome das pessoas Eu fiz um time, um astronauta Não viro novas, mas chega lá boa